As recentes chuvas no estado gaúcho tem impedido a colheita do arroz de avançar de maneira satisfatória, em especial sobre a região central e região noroeste do estado. De acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira pela Emater Gaúcha, a área colhida agora alcança cerca de 20% de tudo aquilo que foi plantado nesta temporada. O percentual de área colhida, apesar de estar acima do que se via nessa mesma época do ano passado, está atrasado em relação à média das últimas temporadas. Veja comigo na sua tela que até o momento, portanto, na safra 16-17, o estado já conta com 20% de área colhida. Nessa mesma época do ano passado, em relação à safra 15-16, a área colhida alcançava apenas 10%. E eu lembro a você, produtor rural, que esta situação se deu por conta do atraso no plantio na safra do arroz passada, por conta de um clima muito chuvoso no mês de dezembro de 2015, o que acabou, portanto, empurrando toda a safra mais para frente. Na média das últimas temporadas, para essa época do ano, o estágio de colheita já estava em cerca de 30%, portanto, esta safra segue com os trabalhos de colheita atrasados. Em relação à produtividade média das lavouras que têm sido colhidas, o rendimento está dentro do esperado. Eles variam entre os seguintes índices, veja só, colheita do arroz no estado gaúcho está rendendo cerca de 125 sacas por hectare, até 133 sacas. A qualidade do arroz é positiva, com os grãos apresentando um bom rendimento no engenho. Já aquela cultura que continua nas lavouras tem apresentado um desenvolvimento satisfatório. Em relação aos preços, o valor está ligeiramente acima do que se tinha nessa mesma época do ano anterior. De acordo com o Emater, na semana do dia 27 de fevereiro, até a data atual, 3 de março, valores pagos pela saca do arroz em casca no Rio Grande do Sul, variam entre R$ 45,00 no preço mínimo, até R$ 50,50 no valor máximo. A média fica em R$ 47,74. Nessa mesma época do ano anterior, o valor médio era de R$ 45,25, portanto, ano atual, registrando ganhos.